Ah, aí está ele, voando na Poconave! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá! O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. O que é Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca! Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca. Isso se chama acampar. Nós vamos acampar, Pocoyo! Maravilha! Eu adoro acampar! Isso não é divertido? Mas, ah, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é! O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Uma escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo. Minha nossa! Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar. Isso é tudo, Pato? Ah, está certo! Ah, eu notei uma coisa. Nós guardamos todas essas coisas na Poconave. Mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer. Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ah, Ellie, o que você vai levar para a nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos. Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! O que você vai levar para a nossa viagem?